O curso de Engenharia Civil prepara profissionais para projetar, gerenciar e executar obras e construções. O mercado de trabalho é amplo, mas também é competitivo e está em constante mudança. Você sabe quais são as áreas de atuação e o processo de formação do engenheiro civil? É sobre esse profissional que nós falamos hoje no Vocação. Eu tinha sempre muita impressão de que era mais de construção, construir casa, estrutura, então você planejar como vai ser construído um prédio, era mais relacionado a isso. Eu achava que o engenheiro civil fazia basicamente as estruturas da construção civil, que seria prédios, pontes, túneis. Aí na faculdade a gente descobre que tem algumas outras áreas também. Para mim existia projetos, construções, acompanhamento de obra. Eu não tinha muita noção do quão ampla era a engenharia civil, porque quando a gente pensa em engenharia civil a gente pensa na construção civil em si, que a gente quer construir prédios, que a gente quer... E às vezes, na verdade, a engenharia civil é muito mais ampla do que isso. O engenheiro civil tem papel fundamental para a sociedade. O engenheiro civil está onde há civilização. Então, todas as benfeitorias, toda a infraestrutura que uma civilização precisa, o engenheiro civil está intimamente ligado àquilo. Então, transporte, engenharia hidráulica, engenharia de saneamento, engenharia estrutural, engenharia da construção civil, portos, ferrovias e das mais variadas áreas. É muito importante o trabalho de um engenheiro civil dentro de uma sociedade, dentro de uma civilização. Um engenheiro civil é um profissional que cuida de toda a infraestrutura necessária para o desenvolvimento humano. De fato, a área de atuação deste profissional é bem ampla. Mas o processo de formação foca basicamente em três grandes áreas. Construção civil, hidráulica e saneamento e transportes. Ele pode exercer a profissão em qualquer das três áreas. Na construção civil e na construção civil. Área de geotecnia, na área de pontes, por exemplo, estruturas metálicas, estruturas de concreto, materiais na engenharia civil, patologia na construção civil. No departamento de hidráulica, ele é formado para a área de hidráulica e saneamento. E na área de transportes, ele pode ir, se ele não quiser trabalhar como engenheiro, ele pode trabalhar na área de administração. Porque o futuro do engenheiro em qualquer especialidade é a administração da empresa. Então, na administração, ele é formado também. E na área de transportes, estrutura viária, equipamentos de construção, projetos de rodovias. Toda essa relação com os três departamentos. Uma dessas possibilidades de atuação do engenheiro civil no mercado é a área de projetos estratégicos em transporte ferroviário. De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, no Brasil, o transporte ferroviário possui uma rede de mais de 30 mil quilômetros de extensão. E quem garante a segurança dos deslocamentos por essas malhas ferroviárias são os engenheiros civis. Esse é o caso do Wesley Brito. Ele começou a carreira atuando na área de edificações em Uberlândia, Minas Gerais. E hoje mora em Curitiba e é especialista em projetos estratégicos da maior operadora de ferrovias do Brasil. Meu início de carreira foi na área de edificações. Então, Uberlândia, região, tinha muito uma aptidão por esse fomento da área de edificações. Aprendi muito nessa área. Fui para a área industrial, então, obras maiores e depois para obras pesadas mesmo. Construção de fábricas de cimento, construção de pontes, viadutos. E me encontrei na ferrovia. Tem 10 anos que eu sou ferroviário, trabalhando com manutenção, engenharia, propriamente dito, na ferrovia. Exerci cargos de gestão também dentro da ferrovia. Mas, dos meus 18 anos de experiência na área de engenharia, 10 deles são com ferrovia onde eu me encontrei. Então, há uma diversidade muito grande de atribuições do engenheiro. Mas, imensa. Imensa. E os conhecimentos de base que fizeram com que o Wesley estivesse apto a desenvolver todas essas funções foram adquiridos durante a graduação. Mas, o meu grande desenvolvimento foi na ferrovia. Porque, frente aos grandes problemas, me desafiaram a cada vez mais me desenvolver nas habilidades que eu aprendi na escola. Então, isso foi muito importante. Desde as primeiras cadeiras da engenharia civil de cálculos, para quem está lá estudando, às vezes, vai entender que você não vai usar aquilo nunca na sua vida. E aquele passo é importantismo, que ele é a sustentação para desenvolvimento de novos trabalhos no futuro. Então, desde a análise de fundações, análise de estruturas, análise de hidrologia, hidráulica, pontes, viadutos. Então, toda essa mecânica dos solos, todas essas cadeiras cursadas na universidade, foi de grande serventia para mim durante a minha vida profissional. E o mercado de engenharia civil também tem espaço para profissionais empreendedores. A Lídia Nara Rosa abriu uma empresa para atuar com gerenciamento de obras de pequeno porte. Hoje, na empresa, na parte administrativa, sou eu e o Juan, a gente consegue, no máximo, pegar seis obras ao mesmo tempo. É o nosso limite. E a gente começou a pegar obras, né? Porque até então eu só fazia mais coisas de escritório, assim, eu não fazia acompanhamento de obra. Daí a gente começou a pegar esse tipo de serviço, né? De ampliação, reforma, e tem dado certo, né? O engenheiro civil é o profissional responsável por calcular e estruturar o projeto, garantindo que a casa ou ainda construções maiores fiquem de pé. A fiscalização do serviço. Então, assim, eu não sou executiva, não sou operacional, mas eu estou na obra todos os dias para fiscalizar o serviço, né? Então, essa parte de gerenciamento de obra, de planejar a obra, como que vai acontecer, a logística das coisas, material, e fazer o gerenciamento. Então, essa é a minha função aí no meu dia a dia, nessas reformas e ampliações que a gente tem executado. Toda a parte burocrática também, que tem que acontecer, né? Para pegar a liberação da obra. E para atuar nessa e em outras áreas, é necessário ter um diploma de formação em curso superior e ser registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, o CREA. De acordo com o sistema CONFEA, CREA, o piso salarial deste profissional é de seis salários mínimos para seis horas trabalhadas por dia. O curso de Engenharia Civil da UFPR ocupa a sexta posição no ranking Universitário Folha de 2018 e foi um dos primeiros cursos oferecidos aqui na Universidade. Ele também foi o primeiro curso de Engenharia Civil do Estado do Paraná. No processo seletivo 2018-2019 da UFPR, foram ofertadas 133 vagas para o curso de Engenharia Civil. Dessas vagas, 66 foram destinadas à concorrência geral e 67 foram destinadas à Lei nº 12.711, que garante a reserva de 50% das matrículas para alunos que estudaram integralmente em instituições públicas durante o ensino médio. A concorrência geral foi de três candidatos por vaga, com linha de corte de 49 de 90 questões, que correspondem a aproximadamente 55% da prova. O candidato a estudante de Engenharia Civil também precisa passar pela segunda fase do vestibular, com questões específicas de matemática e física. E só depois vem a experiência na universidade, na sala de aula e nos laboratórios. Eu pude participar de vários projetos, então tem essa parte muito boa da gente fazer o que a gente quiser dentro do grupo. Toda ideia que a gente tem, a gente pode trazer e é bem acolhida pelo grupo. E na parte de desenvolvimento, eu desenvolvi tanto minha parte técnica quanto pessoal. Eu pude aprofundar conhecimentos em algumas áreas que a gente tem mais basicamente na graduação, como a fundações. A gente pode desenvolver projetos, tem várias parcerias com empresas juniores que a gente pode participar. Então, sempre traz o lado cidadão, assim, de ver a parte com a comunidade externa, o que eles mais precisam. E a nossa parte técnica também é sempre desenvolvida junto pelo aprofundamento desses conhecimentos que a gente tem no tal de aula. A partir do terceiro ano, os alunos têm aulas em laboratórios especializados, que os ajudam a decidir que área seguir depois da graduação. Os laboratórios se concentram na área do SESEC, o Centro de Estudos de Engenharia Civil. E as aulas desenvolvidas por lá são de estruturas, materiais, construção civil, mecânica computacional, tecnologia da informação e ainda há mais um espaço, o Centro de Hidráulica. Essa área em especial é uma área que lida com o projeto de obras hidráulicas. Principalmente, não só exclusivamente, mas principalmente obras hidrelétricas. Então, aqui desenvolvem novas tecnologias. Nós já mudamos muito o projeto, por exemplo, de Foz do Areia. Já influenciamos no projeto Itaipu, Belo Monte, várias obras de grande porte. A oportunidade que tem da gente se aperfeiçoar e também participar do projeto, do projeto real. O CHPR é um dos laboratórios quase únicos do país e, em questão de hidráulica, a gente, em sala, só vê muita parte teórica. Por parte de escalas ou valores, a gente não sabe bem o que seria, quantos metros por segundo, as velocidades. Então, o laboratório ajuda você a ter mais visão e você tem sensibilidade sobre o assunto em questão. Nós fazemos simulações no modelo para poder auxiliar a etapa de projeto e até mesmo verificar o próprio funcionamento da obra. A gente faz desde verificação do desvio do rio, capacidade de descarga do vertedouro, estudo do circuito hidráulico de geração, testes para verificar possíveis problemas que vêm acontecendo na obra, como erosão. Fazemos um estudo específico para cada projeto de hidrelétrica, porque nenhuma hidrelétrica é igual. Então, cada uma tem suas próprias particularidades. Os laboratórios permitem que os alunos conheçam mais sobre a prática da engenharia civil. Então, o principal foco dentro dessa tecnologia de argamassas é a questão da trabalhabilidade do material. Ensaios de avaliação de desempenho de argamassas de revestimento, argamassas de assentamento. Qual a importância dos alunos estarem desenvolvendo esses ensaios em pesquisa? Justamente para poder aplicar o concreto de uma forma correta nas estruturas. É importante a gente já simular essas situações em laboratório, entender o comportamento delas, para poder depois a gente verificar o desempenho depois de aplicar esse material. Efeitos de áreas industriais, efeitos da poluição sobre o concreto em termos de durabilidade, efeito da maresia nas estruturas de concreto, corrosão de armaduras, são focos das pesquisas desenvolvidas aqui. Esse aqui é o laboratório de geotecnia. Então, nós temos duas salas. Essa que nós estamos agora, faz os ensaios para determinação de resistência e compressibilidade dos solos. O curso de engenharia civil na UFPR tem duração mínima de cinco anos. Para mais informações, acesse tecnologia.ufpr.br E aí, gostou da engenharia civil? A gente espera a sua opinião. Esse e outros programas você encontra no nosso site tv.ufpr.br Legenda por Sônia Ruberti